Música Foi lançada nesta quinta-feira a nova frente parlamentar em defesa da economia popular solidária e agroecologia. Hoje mais de 50 mil pessoas estão empregadas nesses setores, que ganharam força e visibilidade na última década. O diálogo com a sociedade civil é fundamental para a elaboração de políticas públicas para a área. Agricultores, pescadores artesanais, catadores de recicláveis, comunidades ribeirinhas e quilombolas compõem a economia popular, o que faz com que os envolvidos produzam, tenham emprego e reforcem a economia do Estado. A gente tem na economia solidária um espaço de organização para o trabalho, geração de renda, para dezenas de milhares de pessoas em todo o Estado do Rio de Janeiro. Só que a gente tem pouca política pública que esteja de fato fortalecendo essas iniciativas, consolidando, criando canais e a gente precisa avançar. Muito importante, principalmente nesse momento, de nós pensarmos um novo modelo de desenvolvimento para o Estado, em que a produção de alimentos, de comida saudável, esteja no centro das políticas públicas e do contato organizativo com as comunidades, com as pessoas que diretamente fazem esse trabalho da produção. Outra medida importante para o desenvolvimento do setor é buscar o apoio conjunto de municípios, o fornecimento de produtos dos agricultores para gerar renda e melhorar a qualidade da alimentação. O ex-deputado Valdeque Carneiro, que presidiu a frente por dois mandatos, criou leis que ajudaram a economia solidária. Durante a reunião, ele trouxe uma novidade sobre a iniciativa da Universidade Federal Fluminense. Eu pude presenciar ontem e participar ativamente da primeira audiência pública que a UF faz para se preparar para a aquisição de alimentos da agricultura familiar para os seus restaurantes universitários e também para as suas moradias estudantis. É muito importante ressaltar que é uma grande universidade pública, que tem mais de 60 mil estudantes, e eu espero que esse exemplo da UF possa, digamos assim, se derramar, por assim dizer, se espraiar pelas outras universidades federais do Brasil afora, institutos federais, enfim, porque é uma rede muito potente que consome muitos alimentos para a sua própria comunidade acadêmica. Atualmente, o governo federal recriou a linha da economia solidária e há recursos. Nós temos que ter políticas aqui para atrair esses recursos e fazer com que esse pessoal consiga criar e sustentar empregos sustentáveis, solidários, efetivos. Foram definidas algumas prioridades da frente parlamentar, a agricultura urbana, reativar o Mercadinho São José, que fica em Laranjeiras, e também aproveitar a iniciativa do governo federal que fez com que o Conceia, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, voltasse a funcionar. A gente quer que o Fundo Estadual de Economia Solidária, que foi criado em lei dessa casa já há alguns anos, saia do papel, vire uma realidade. E aí entra a nossa terceira iniciativa, que é procurar o fomento das políticas nacionais aqui no Rio, em que o fundo pode ser, inclusive, uma ferramenta, mas que a gente possa buscar esse contato com a Secretaria Nacional de Economia Solidária recém-criada para fomentar iniciativas aqui no estado do Rio de Janeiro e, com isso, a gente ter o fortalecimento, de fato, dessas diferentes iniciativas que são muito potentes aqui no nosso estado.